Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue fazer alguns efeitos dinâmicos usando poucos modificadores e uma malha aqui bem trabalhada. Para isso eu vou usar a versão 362, vou apagar o cubo que não vai servir para a gente e vou adicionar aqui uma mesh no estilo círculo. Vou aproximar essa mesh e vou entrar com ela no modo edit mode. Vou acionar aqui com a tecla E, o extrude, ESC para sair, S de escala para poder trazê-la aqui nessa condição. Vou ativar o MOV e vou trazer a malha central cá para cima um pouco. Vou então selecionar todo o objeto com a tecla A, botão direito do mouse, subdivide e vou subdividir aqui por enquanto em três vezes. Vamos olhar o objeto por cima, vamos ativar a opção de faces, clicar fora e selecionar apenas as faces que fazem parte aqui do lado esquerdo do eixo Y, que é a linha verde. Vamos usar a tecla X, faces e temos aí a metade daquele objeto trabalhado. Vamos selecionar todo ele, vamos utilizar aqui o botão direito, subdivide e vamos usar aqui oito subdivisões para que ele seja bem subdividido. Com o procedimento pronto, nós vamos atribuir esses vértices que compõem essa malha a um grupo de vértices. Vindo aqui em Object Data, na opção Vertex Group, clicamos no sinal de mais, ele já gera um nome aqui de um grupo. Vou deixar esse nome aqui e vou fazer com que esses vértices venham para esse grupo, clicando em Assign. Saio então do modo Edit e volto para o modo Object Mode. Clicamos em Modificadores e aplicamos no objeto o primeiro modificador que vai ser o Vertex Weight Edit. Ele vai pedir o grupo de vértices que nós criamos, está aqui o grupo. Nós vamos abrir essa guia Falloff e vamos mudar o Linear para Custom Curve. Eu vou aproveitar esse gráfico que vai aparecer aqui embaixo e vou mudar essa posição. o que é do lado esquerdo, jogar para cima, o que é do lado direito, vamos inverter para que ele fique nessa condição. Em Influência, nós vamos abrir e clicar em New. Aqui vai aparecer a engrenagem de textura, eu vou clicar e ele vai me levar para a área de textura. E aqui onde tem o Type, eu vou mudar de Image ou Movie para a textura Clouds, que são nuvens. Vamos voltar para a guia de modificadores. Aqui por enquanto eu vou fechar essa setinha aqui que me permite isolar as propriedades desse primeiro modificador. Vou então adicionar mais um modificador na cena que vai ser o modificador Mask, que é o modificador de máscara. Em Vertex Group, vou selecionar também o grupo de vértices que eu criei. Vou selecionar o Smooth para suavizar. E aqui em Trishold, que é o limite, eu vou aumentar esse valor até que a malha comece a se desintegrar, como vocês estão vendo lá. Nesse aspecto, nós vamos utilizar agora o modificador denominado Sample Deform. Vou usar a condição Twist, que é a atuação. Porém, em X eu vou mudar de X para Z. E vou usar aqui o fator em 360. E veja que eu crio aqui um efeito bem interessante, está vendo? Como se fosse algo em movimento. Nessa dinâmica, a gente pode trabalhar. Olhando por cima, eu posso agora criar uma animação dessa malha. Simplesmente, alteando aqui a timeline. No frame 1, eu vou deixar essa forma nessa posição. Vou usar o cursor do mouse na área 3D. Clico o atalho I. Abro o menu Insert Keyframes. E vou usar o modo Rotation. Eu vou fazer uma rotação simples, pelo eixo que está apontando para a minha direção. Se vocês olharem aqui no gizmo, é o eixo Z. Então, eu uso a rotação em Z. R, Z, 360 e dou Enter. Com o cursor ainda na área, uso novamente a tecla I e uso a segunda chave Rotation. Dando o player, vocês vão ver que o objeto começa a se movimentar. E ele começa lento, acelera e fica lento. Então, para poder ajeitar isso, eu uso o cursor na timeline. Clico o atalho T e uso a opção Linear. Agora, a velocidade vai ser Linear. Quando eu der o player, está aí uma forma de poder fazer um efeito dinâmico. Neste efeito, se eu selecionar aqui a segunda chave, clicando nela, a outra vai ficar desabilitada. Está vendo? Está em branco. Essa aqui está em amarelo. É só eu clicar com o botão esquerdo sobre ela e arrastar um pouco mais para cá. E se eu der o movimento da dinâmica agora, veja que ele tem mais velocidade aí no giro. Se eu aproximo mais ainda aqui, ele vai ficar com um giro mais rápido. Então, vocês vão escolher aqui qual é a velocidade que interessam a vocês nesse efeito. Então, voltando. Essa aqui seria o mais interessante. Então, o que é que eu faço? Concursor na área. Shift E. E vou usar aqui o Make Cyclical F-Modifier. Agora, ela vai ficar girando de forma constante até concluir aí o final da nossa timeline. Eu poderia utilizar aqui uma visão na Viewport renderizada. Com o objeto selecionado, eu simplesmente posso aplicar nele o material New. E esse material, eu posso atribuir para ele uma superfície no estilo Emission. Ele vai ser um material emissor. Basta eu aumentar a força aqui para 6 e vir aqui no render property, habilitar o Bloom. Vocês vão ver que há uma influência de uma névoa luminosa junto à malha. Como esse fundo aqui está com a cor cinza, eu vou clicar no World Property. Clico na opção Color e faço com que ele fique totalmente escuro. Pronto. Agora, se eu der um Player, vocês vão ter aí um efeito dinâmico através de uma malha em que nós aplicamos alguns modificadores. Eu poderia agora, também se quisesse, fazer uma cópia dessa malha. Posso usar aqui o Shift D. Está aqui a cópia. Vou dar o S para que ela volte à posição inicial. E vou mudar a cor desse segundo. Como? Eu venho aqui no Materiais. Como ele já tem o primeiro material aqui estabelecido para o original, eu clico nessa opção aqui, que é o New Material. Ele gera um material .002 aqui. E nesse aqui eu posso mexer para uma cor diferenciada. Mas eu poderia fazer algo diferente nesse segundo objeto. Ele tem aqui, como vocês podem ver, também a mesma animação que eu criei no primeiro. Então, eu posso usar a tecla A e posso usar aqui, com o segundo círculo que eu fiz a duplicata selecionado, uso o X, Delete Frames. E aqui eu posso fazer uma animação inversa. Posso simplesmente usar a tecla I no frame 1, Rotation. Venho aqui no frame 250 e vou fazer uma rotação inversa, R e Z. Vou fazer com que ele gire nesse sentido aqui, contrário ao outro. E vou deixá-lo aqui nessa posição. Uso o cursor na área, tecla I, Rotation. E para poder a gente criar a velocidade linear, eu posso simplesmente encostar o cursor aqui, usar a tecla T e usar Set Keyframe Interpolation na condição linear. Agora, dando o player, vocês vão ver dois objetos se movimentando, criando como se fosse uma espiral. E vocês podem atribuir qualquer cor para o segundo. Por exemplo, uma cor azul, se vocês quiserem. Uma cor vermelha. E aí cabe a criatividade de vocês utilizarem esse tipo de efeito para algo que vocês queiram criar dentro do projeto de vocês. É uma ideia, pessoal, do que é que a gente pode utilizar para fazer. Basta eu selecionar o segundo aqui, voltar, eu posso trazê-lo cá para cima. Aqui um não fica encostado no outro, dando o player. Nesse ângulo, vocês vão ver que a gente tem algo mais interessante, dando um aspecto dinâmico aqui ao efeito. Espero que vocês tenham entendido a ideia desse efeito e que possam utilizar para criar algo interessante dentro do projeto de vocês. Bom, aproveito e até um próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês aqui junto ao mês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí